Fala aí, pessoal, aqui é o Venom Xtreme, trazendo o nosso segundo vídeo da espada lendária, na companhia do Mano Feromonas. Fala aí, pessoal, daqui é o Venom. Isso é o fenômeno brasileiro. É. O que nós vamos fazer, Venom? Nós hoje somos tipo ratos à procura do nosso cães. Cães? Eu adoro que. Bom, no último episódio eu deixei a galera com bastante curiosidade. E olha lá, Feno, tem um esperto de farol queimando, eu acho que a gente vai ter que salvar aquilo. Vamos partir em direção àquela... Feno, eu tô tudo a queimar o Corfez, o Fosco. Ai, que me assustas, meu. Caldito, velho. É, mas é, eu acho que valeu a pena a espera, porque vai ser ótimo explorar essa cidade agora, sepanho. Ah, ele lembrando, galera, a gente tá gravando esse vídeo em seguida, eu não sei se a gente chegou a 20 mil likes no primeiro vídeo, Mas se não chegamos, vamos tentar chegar a 20 mil likes nesse aqui e continuar mantendo o apoio na série, galera. Porque, tipo, vocês dando um like é uma forma de fazer publicidade, né? Exato. Do nosso vídeo, tipo, se tiver conta conjugada no Twitter, os amigos de vocês vão saber, E isso motiva a gente trazer muitos mais vídeos de Minecraft e muitos mais vídeos diários por dia. Exatamente. Tô mentindo, Feno. Falo mesmo. É? É. Porque quem fala assim não é gaga, tem uma expressão que se diz. Ah, isso aí, isso aí, exatamente. Quem fala assim não é gaga, se eu conheço. É, exatamente. Ah, eu tenho aqui uma ponte, Feno. Ponte, ponte, ok. Ó. Eu não sei se ela vai resultar em muita coisa, porque ele... Nossa, velho. Olha o Enderman. Olha no olho dele que ele te dá uma vida. É, ok. Eu vejo mal. Mas será que é que este mapa é tão gigante, será que nós temos que explorar lá em baixo ou vamos focar na cidade agora? Ih, Feno. Não sei, vamos tentar achar alguma placa, deixa eu ver. Ou algum lugar para descer. Eu acho que a gente não consegue descer por aqui, Feno. Temos que descer de início lá, né? Oh, olha uma vila! Nossa, esse castelo que pegou fogo, que pecado, Feno. Ih, não se faz, é. Eu acho que nós vamos ter que procurar a nossa próxima quest, a nossa missão. Ou seja, um bloco roxo. Um bloco roxo. Não, um bloco laranja para a gente colocar essa pressura e plate. Também, também. Ah, eu tinha visto que essa placa de pressão diz Miners, ou seja, deve ser numa mina qualquer. Então é ali. Então é ali atrás. Ah, é? Então... Ali tem uma espécie de mina. Cara, gostei daquele village segurando a plaquinha, hein? Será que então nós entrámos pelo sítio errado, Venom? E será que essa era a placa para chegarmos aqui? Será que a gente entrou pelo sítio errado? É errado? Ah, se calhar erramos no sítio. Se calhar erramos no buraco. Não, mas tinha ali tantas... Tinha tochas ali? Não sei. É que se calhar nós tínhamos que entrar por baixo aqui. Será? Mas eu acho que não tinha caminho. Ah! Pode ser! A gente colocar a pressura e plates em alguma... Queres tentar descer aqui? Só para ver? É assim, eu acho que pode ser lá do outro lado. A gente colocar a pressura e plates em algum lugar, Venom. Hum. Então, mas queres voltar atrás ou queres... Nós podemos também voltar atrás aqui e vermos já agora. É, voltamos já. Exato. Pode ser. Estou já aqui, ó. Nós estamos muito cortadores de caminho. Ui! Eu acho que era por aqui que a gente tem que vir, Venom. Tem ali um botão, exato. É possível que seja isso. Espera aí. Vamos subir aqui. Eu não... Só fechei os olhos. Vamos imaginar que nós chegamos agora aqui. Não, Venom. Não, Venom. Eu acho que nós fizemos o caminho certo. Maldita aranha! Hum. O que diz aqui? É... Pressiona o botão e corre. Não, não pressione ainda. Ok. Eu caí, Venom. Não sei voltar para aí. Ah, espera. Está aqui o checkpoint. Beleza. Eu estou indo para aí. Espera aí que eu estou indo para aí. Eu acho que eu consigo voltar para aí, sim. Beleza. E eu acho que nós fizemos o caminho certo. Porque o que tem aqui é um parkour. Sabe, rei do parkour? Ah, ah. É... Quer que eu faça isso, tipo assim, dos olhos fechados? Espera, mas não tem aqui bloco para aí, né? Loh, mas eu também não consigo voltar. Como é que eu volto? Esqui, Venom. É aqui, olha. Tem aqui uma coisa d'água. Ah, tem uma cachoeira. Eu por aqui o checkpoint. Aham. Só que aqui não dá. É impossível fazer parkour aqui. Será? Bom, a gente deve ativar alguma coisa. Deve surgir algum piston levantando algum bloco. Não sei. Talvez. Ok. Tá. Cá está. Nós temos que fazer este primeiro saldo, mas depois é impossível. Eu acho. Mas queres vim cá apertar para a gente... Creeper! Deixa eu matar ele antes que ele destrua. As coisas de redstone aqui. Ah, tranquilo. Eu desativei. Ah, desativais? Porque eu sou muito desativador. Posso apertar, Feno? Posso? Ok. Aperte e corra. Ahm... Oh! Ah! Oh! Ok, estamos no sentido de certo, afinal. É, estamos no lugar certo, velho. Ah, nós abrimos a passagem. Ah, nós desbloqueamos. É, afinal... Afinal, fizemos bem. Fizemos bem. Exato, velho. Vai, five. Ai! Pô, pelo menos com o outro. Vem cá, vou te dar um five aqui, minha irmã, igual a tu. Olha a minha irmã, igual a tu. Ok. Meu Deus. É a mão do osso, tipo... Exatamente, é. É. Eu vou dar um pão em um pão. Oh, está ali um creeper, Venom. Cuidado. É. Ok, nós então vamos explorar agora a vila, Venom. Então, acho que é o melhor. Depois voltamos aqui ao parkour. Será? Aqui diz o que é? Parkour. Parkour. É, parkour. Será que não dá, Feno? Eu acho que ainda não dá. Tu puxaste aqui essa... Ah, tá. Ok. É para lá para baixo. É porque é impossível ver. Não dá para saltar nada. Será que o zumbi vai cair? Caiu. Ah, ah. Já foi. Nice. Bom, vamos dar uma olhada. Será, Feno? Eu estou vendo aqui algumas coisas de redstone ali, ó. Consegui fazer isto, mas eu acho que pouco mais. Naquela coisa branca. Pois é, é possível nós tínhamos que ir lá, mas se calhar temos que ir à vila, ativar talvez um bom. Olha, ali embaixo tem um baú. Será que consegue subir naquele baú ali? Ah, se calhar. Espera, tem ali uma passagem, sim. Espera, espera, espera. Vai-te testar? Aham, porque aqui dá para subir. Ah. Ah. Nice. É, eu acho que o parkour não consiste ali a gente começar do início, e sim depois, não sei. Eu não sei, mas é um parkour estranho, porque supostamente não tem aqui nenhuma passagem entre os blocos mais altos. Como é que nós chegamos lá acima, Feno? Feno, leva o arco e flecha, para ser o Legolas Monas. Legolas Monas, ok. Né? Bom, tem essas vinhas aqui, espalhadas. Eu não sei. Vamos dar uma rodada por aqui também, não custa nada. Ali tem uma espécie de uma caverna. Nossa, esse mapa é muito gigante. Ele faz me lembrar um pouquinho da ilha de Curaste. Lembras-te da ilha de Curaste, Feno? Aham, exato. Não lembras nada. Quem é que não se lembra? Quem é que não se lembra? Foi uma série muito épica. Eu, você... Olha! O Musterfaga pega essa espada de ouro, Feno. Mas é mais podre que o meu bachado. É mais podre mesmo. Deixa eu trocar aqui a botinha. Vai ter umas botas da Timberlins. Nice, então eu vou levar isso aqui. Será que nós conseguimos vir aqui? Eu vou testar, eu vou ser uma cobaia e vou testar a ver se entramos no esgoto. Bom, eu acho que não dá. Eu só vou dizer o restante dos nomes da ilha de Curaste. Eu, o Feromônio e o Musterfaga e o Pig. Isso. Não dá, Feno, aqui? Dá? Não, não dá, não dá. Por quê? Impossível. Tá fechado e até porque não tem nada. É só... É um esgoto, eu acho. É pra fingir que é um esgoto. Aham. Aí que é o parkour. Verdadeiro, Feno. Aí que começa... Agora vamos ver as habilidades do Altair Moanas. Será que eu consigo subir? Eu não sei se consigo, Pera. Vou tentar... Você prefere ser quem? O Ezio ou o Altair? Eu fiz ser o Ezio, auditório. Ok. Eu também gosto... O Ezio é mais porreiro. Tem aqui em cima um baú. Venom, isto é... Isto é fácil demais, eu não... Posso utilizar uma bola noturna, ok. Botinhas. Passagem, Feno? Acabei. A sério? Checkpoint. Ah, não é possível, eu vou chegar aí também. Aí, até vou ficar triste, Venom. Chegar aqui também rápido. Eu vou, só vou ver. Tem aqui uma mina, tem aqui uma mina, tem aqui uma mina. Ah, uma menina? Uma mina, uma mina. Ok. Bora, bora, Venom. Tu consegues. Será? Olha, tem um bloco lá em cima. Tá um baú lá em cima. Será que nós chegamos lá? LOL. Acontece aos melhores. Mas consegue chegar lá em cima? Sim, eu já tenho aqui um checkpoint, se quiseres depois subir. Eu não preciso disso, eu sou parcureiro profissional, Feno. Ou não. Esqueci. Bom, eu vou subir. Feno, se bobear, tem ali uma espécie de caverna. Eu acho que a gente ia vir por aquela caverna. Mas eu acho que agora... Isto vai nos levar a outro sítio, Venom, agora. Por que achas isso? Porque isto vai levar ali a uma área. Eu acho que isso vai nos levar a saída ali, ó. Para a gente conseguir sair, exatamente. É? Não, porque nós temos um checkpoint, Venom. Então, mas antes, aquele... Tipo, nós viemos para o lugar errado. A gente ia ficar preso por aqui. É sério? Mas eu faço sentido, então. Sim. Esparcure é inútil. Oi? Esparcure é inútil, basicamente. Não é nada. Tu consegues chegar à saída ali, ó. Não consegues? É, mas nós temos ali o checkpoint, Venom. Então, mas aquele checkpoint era suposto que a gente só chegar agora e não no início. Ah! A última parte a fazer era o checkpoint, eu acho. Então, fizemos tudo ao contrário, eu quase. É isso? Exatamente. Ok. Tu acha que consegue chegar ali em cima naquele baú? Acho que não dá, Venom. Deve dar, mas eu acho que não dá. Eu acho que dá, porque tem ali um baú. No caso, eu acho que a gente viria dessa caverna que está aqui. Eu vou lhe ver nela agora o que é que ela tem. Eu acho que nós temos que vir de cima, Venom. Eu acho que temos que saltar do buraco. Ah? Porque eu acho que nós vamos ter que vir de outra área para conseguir chegar lá no baú. Tu achas? Eu acho, eu não tenho a certeza, mas acho que sim. Deixa eu ver. Eu estou entrando aqui na caverna só para ver onde essa caverna vai dar. Eu acho que essa caverna aqui vai dar no início da nossa vila. Oh! Não vai nada. Vou para aí, então? Sim. Pode dar TP. Posso dar TP? Sim. Ah, ok. Bom, tem aqui... Eu sou um zebranado, esmeraldas apenas. Ingenócio, Venom! Será que a gente ter as tautas do Creeper ou algo assim? Oh, man. Caraca, eu não sei. Não sei se tem altura suficiente. Lá em cima tem um buraco para a gente cair em cima da plataforma? Tenta chegar lá em cima, Fiano. Tu consegues que eu sei. Isso eu não sei como. Ah, espera. Ah, talvez saiba... Isso, rodando. Boa, bingu! Boa! Vai, menino! Mas não dá, agora não dá mais. Isso é problema. Eu não consigo só dar mais alto que isto. Ok. Acho que não dá. Nós vamos sempre trollar de Venom. É. Oh. Bom, mas parece que tem um baú. Será que tem um buraco lá em cima? Não tem buraco lá em cima não, Fiano. É que eu não sei o que é que vou lá. Sinceramente, não faço ideia. Parkour não dá. Não dá para escalar. É, pode ter sido algo troll também, né? Hum. Nós também podemos sempre voltar mais tarde, sepanho eu. Sim, eu acho... Isso foi realmente importante. Eu acho que aquilo foi uma coisa troll, que tipo, não tem como a gente ir aqui naquele baú. Exato. Não sei. Beleza. Mas agora vamos ao que interessa, vamos partir para aquela vila que estava em chamas de pecado. Meu Deus. E se ela já queimou tudo, a Venom? Nós não dá bastante tempo aqui. É, mas eu acho que... Ela já queimou tudo. Ah, mas era só um farol. Eu acho que não tinha nada lá em cima, né? Ou uma torre. Está de noite. Vamos ver se a gente acha o nosso checkpoint. Exato. Bom, se bem que a gente também estourou aquelas pedras. Bem-vindo à vila, ok? Olha até aqui a placa roxa. Beleza. Outra quest. Sim, nós estamos em casa. Eu vejo pessoas mortas. O que é que... I see that people. I see that people. Porquê que os zumbis estão nesta vila? Nós precisamos das dolls. Mas primeiro, precisamos de correr. Ok. Eles estão possuídos, Feno. Não queria falar não, mas os zumbis estão possuídos. Missão. Encontra itens espalhados por aí e descobre o que é que aconteceu na vila. Vem cá, Feno. Vamos dormir para dar o checkpoint aqui. Ok, ok. Ah, temos que matar eles. Ah, mas só temos uma cama. Posso dividir, Venom? Fiquei a parte dos pés ou fica a parte da cabeça. Deve ter outra casa. Ai! Ah! Ah, puxamos daqui fora. Dentro, fora. Venom? Oi, oi, oi. Consegue? Beleza. Ficas aí nesta casa. Vou ficar nesta e eu durmo. Deve ter uma cama aqui. Ok. Não, não tem, Venom. Não tem. Maçãs dourados para a gente e poções de arremesso. Velocidade. Beleza. Brutal. Ok. Deixa eu ver se tem aqui alguma cama deste lado. Aqui não. Talvez naquele farol que tinha. Naquela... Naquele moinho. Eu acho que eu estou nele. Deixa eu colocar essa carne para cozinhar. Ah, pera. Mas tem aqui esta casa. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, Venom. Se tiver uma cama, nós podemos dormir. Ok. Eu estava tentando cozinhar... Ah, foi assim. Uma... Uma carne com pó de blaze. Lol. Ah, tem uma cama aqui. Tem uma cama aqui. Ah, mas já ficou de dia, né? Não, está de noite. Consegue voltar? Venom, encontrei uma coisa importante depois. Sério? Coisa muito importante. E ah... Vamos dormir então para marcar o checkpoint. Eu não vou dizer nada. Eu deitei. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Ok, bora lá. Eu vou dormir também. Ok. E... Estou aqui. Não faz nada. Ah, estava dizendo que tem monstros por pé. Ah, malvito. Ok, vamos levantar. Não! Ah, morreu. Ok. Ok, agora talvez já consiga dormir, Venom. Beleza, vamos tentar. Ok. Deitaste? Eu estou deitado, sim. Beleza, então deitei também. Vamos ver agora e... Bom dia, flores do dia. Como é que é? Beleza? É onde está a coisa maneira, Venom. Está naquela coisa queimou. Sério? Aham. Eu acho que não era suposto ela ter queimado. Mas talvez os zombies, ou os mortos, como eles estão a dizer, tenham incendiado a vila. Porque os mortos também têm vontade própria e coisa. Sim. Ok, é aqui, Venom. É aqui. Ai. Ai. Ah, maldito Creeper. Ok, salve aqui. Pode subir. Eu prometo que não te mate. É, faz menos mal do que um Creeper. Eu espero. Nossa, será que a gente subia até o topo mesmo, Venom? Eu acho que nós conseguimos. Cookies. Opa. Tu tens o que é de armadura, Venom? Ah, eu tenho tudo. Pode subir tudo. Não há problema. E já viste quem está ali no centro, Venom? Uma alavanca. É. E sabe o que é? Chave da ponte. Ou seja, vai ter uma ponte gigante, provavelmente. Exatamente. A gente vai ter que construir ela. Oh, yeah. Beleza? Vamos levar os cookies. Quatro para cada. Ok. Eu sou conhecido como o monstro das bolachas, portanto. Vai, monstrão. Mas beleza. A gente já conseguiu um objetivo aqui nesse vídeo, galera. Que foi pegar essa chave que o Furomonas encontrou. No próximo vídeo nós vamos continuar explorando essa vila. Nossa, aquele vila de ali em cima ficou muito bonitinho. Ficou. Tem muitas coisas para a gente explorar aqui. Eu coloquei franguinho, Feno. Para cozinhar ali também. A gente vai ter frango para podermos comer logo mais. Então, beleza, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham dado esse apoio todo na nossa série. O que tu acha, Feno? Eu acho que conseguiram e supraram as expectativas. Tomara que sim. Beleza, galera. Obrigado, Furomonas, pela participação. Obrigado pelo convite. Foi ótimo estar aqui. Passem no canal do Feno, galera, que vai ter vídeo com a gente lá hoje também. Tenho certeza. Beleza, Tom. Galera, muito obrigado por acompanhar essa série da épica espada lendária. Pessoal, muito obrigado. Vocês todos assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma